Essas suas colocações dos dois representantes sindicais. Mas aqui eu queria fazer uma ressalva. A Eletrobras aqui a gente... Já elaboramos ou já propomos diversas legislações de interesse do povo de Rondônia e muitas delas não são executadas, viu, presidente? Então a gente tem que rever na sua totalidade. Porque não adianta ficar dessa forma que ela está aqui, que eu queria entender essa matemática 48ª, é isso que o senhor falou, presidente, 48ª? Mas 48ª, lá em São Paulo, eu já estive em São Paulo, se eu tiver os mesmos eletrodomésticos que eu tenho aqui lá em São Paulo, o valor lá é R$ 150,00 aproximadamente. Aqui eu pago R$ 800,00. Isso é um absurdo. Pois é, então a gente tem que analisar tudo. Agora, o senhor colocou uma coisa bem clara aqui. Responsabilidade de quem está sendo omisso nessa questão é a bancada federal. São os três senadores, oito deputados federais, que estão deixando privatizar a Seró. Porque não cabe mais nem demanda judicial. O Supremo Tribunal Federal já autorizou a privatização de todas as Eletrobras. Isso, inclusive, já foi decidido já. Então não existe mais demanda judicial. Ministério Público Federal, Estadual, não tem mais nem o que fazer. Hoje a interferência tem que ser política. Hoje qualquer busca tem que ser através dos representantes eleitos para estar lá em Brasília representando o povo de Rondônia, que na totalidade não fizeram nada. Absolutamente nada. Hoje, Rondônia, vou dar um exemplo, bem claro. Sempre eu vou dar e vou exemplificar. Romero Jucá, respondendo o processo, Lava Jato, todo tipo de processo, pegou o processo referente a uma emenda constitucional que trata da questão da transposição de Amapá e Roraima, pediu para pautar, aprovou, aprovou na cara de três senadores, senadores, oito deputados federais, sem emenda. É articulação política. E aqui nós temos um senador da República, PMDB, Valdir Raup, nós temos um governador, PMDB, nós temos uma bancada também da PMDB. O que acontece? Duas usinas que foram colocadas aqui no Estado, ao meu olhar, ao meu sentir, não trouxe nada de benefício para o povo de Rondônia. Agora, nesse ano político, esse ano foi bom, esse ano acontecer isso, porque eu quero ver, eu quero ver ainda o povo de Rondônia, depois ficar se lamentando, murmurando, como é que essas pessoas retornam para exercer um cargo eletivo. E ainda com votação expressiva. Tchau.